O Jornal do Almoço começa hoje com imagens de tirar o fôlego registradas agora pela manhã em Joinville. Policiais militares estão sendo treinados para agir em situações de emergência no trânsito. Esta é uma cena muito comum, principalmente nos grandes centros do país. Mas os policiais que atuam na região também não estão livres de ter de executar uma manobra de risco, mas com técnicas, durante uma ocorrência no trânsito. O treinamento que acontece no pátio da Expoville é para capacitar quem justamente está diariamente no comando das viaturas da Polícia Militar. A diferença exatamente é de segurança, é do policial conhecer o limite do carro, conhecer o limite da viatura e o próprio limite. Até onde ele pode ir com segurança sem colocar em risco a guarnição policial e o cidadão que está recebendo atendimento. 24 policiais militares da região participam do treinamento que termina hoje. São 70 horas de aula teórica e prática. Uma necessidade para reciclar quem precisa dirigir com técnica e segurança. Geralmente quando são acionados, a adrenalina está em alta, né? Então não basta saber conduzir. Ele tem que saber que quando ele é exigido no extremo da ocorrência, ele tem que reagir de forma a conduzir seu veículo com segurança. A capacitação desses policiais começou há uma semana aqui em Joinville. O treinamento vai percorrer todo o estado e cada localidade terá um treinamento diferenciado. Como aqui em Joinville chove muito, a técnica para esses policiais acaba sendo diferenciada se comparada com outras regiões do estado. Está simulando situações de frenagem de emergência, situações onde a viatura não possui o freio ABS, a gente tem que tirar o pé do freio na hora certa. Temos que simular situações em que o policial, com muita pressão da adrenalina da ocorrência, no teor da ocorrência, ele tenha que ser frio o suficiente para lidar com essas situações adversas. Ele está pronto para qualquer situação? De trânsito sim, de trânsito, de atendimento de ocorrência com viatura, ele está pronto.